Palavra de Poder com o Profeta e Apóstolo Miqueias Castrezzi 1489 O tema desta palavra é restaurando as portas E você vai descobrir aqui Você vai descobrir porque que você se conecta a uma dimensão Quando você verdadeiramente abre as portas do coração do homem E quando você canta verdadeiramente Até que o Senhor venha, até que o nosso Messias e Yeshua venha Eu vou gastar toda a minha vida Não com dinheiro, não com viagem Não com mulheres, não com homens Mas eu vou gastar toda a minha vida Até que ele venha No altar Hebreus capítulo 10, verso de número 31 Diz assim É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo Lembrem-se dos primeiros dias Quando depois de terem recebido a luz Vocês suportaram uma luta terrível E muitos sofrimentos Algumas vezes foram expostos publicamente e perseguidos Em outras ocasiões Em outras ocasiões permaneceram fielmente Com quem foi tratado da mesma forma Vocês partilharam o sofrimento Os sofrimentos dos que foram lançados na prisão Também quando suas posses foram confiscadas Aceitaram o fato com alegria Por saberem que seus bens eram superiores E durariam para sempre Por isso não lancem fora sua coragem Ela trará consigo uma grande recompensa Você pode grifar isso na tua Bíblia Não lance fora a sua coragem Não se renda ao medo A donzela é corajosa Precisou de ter muita coragem para Miriam Ou Maria como foi traduzido Ficar grávida Mesmo nunca ter conhecido um homem Precisou de muita coragem de José Para assumir uma mulher Que estava gerando nosso Messias Como carne Precisou de muita coragem E de muito sofrimento Se hoje em dia Já é difícil Imagina antigamente Uma mulher que estava compromissada com o homem Porque você precisa entender O conceito de casamento no judaísmo Há um contrato Quando duas pessoas começam a se conhecer Elas estão ali Debaixo de um contrato Chamado Ketubá José e Miriam Ou Maria Estava debaixo desse contrato Ela era dele Ele era o noivo Que desposaria a donzela E chega um anjo E diz Você dará a luz A Messias A Yeshua Você nunca conheceu o homem Mas Assim como as profecias Ocorreram Você dará a luz Ao Salvador E precisa vir A intervenção de um anjo Para falar com o mesmo homem E dizendo Olha José Sou eu Senhor Que vai fazer isso Com a tua mulher Você não a conhecerá Até que nasça O Messias O Salvador Você não terá direito A donzela Porque a donzela É minha Você está entendendo isso Você não terá direito De usar a donzela Até que a donzela Nasça Faça nascer O que é meu Sabe que isso é uma profecia Você não terá direito A donzela De ter prazer Até que nasça O que ele está gerando em você Vou repetir Porque isso é profecia Você não terá direito De ter prazer Até que nasça A salvação Que está vindo Eu não estou falando Do nosso Salvador Agora A salvação Que o céu Está usando E vai usar Você pra ser Pra alguém Até isso Até que isso aconteça Você não vai poder Ter prazer O José Você não vai ter poder Você donzela Está preparada E separada Pra ele Mas você donzela Não vai ter poder Você não vai poder Ter prazer Com o mundo Donzela Até que venha Ele de novo Até que o Senhor Venha Eu vou gastar A minha vida Não com os prazeres Que o mundo Poderia me dar Por direito Porque estava no contrato Não Eu vou gastar O meu prazer Até que ele Venha Eu vou ser fiel Até que ele venha Verso 20 35 Por isso Não lancem fora Sua coragem Ela trará consigo Uma grande recompensa Vocês necessitam De perseverança De modo que Quando tiverem feito O que o eterno deseja Possam receber O que ele prometeu De forma que Podemos receber O que ele prometeu Quando fazemos O que ele nos pediu E o que ele nos pede Justiça Verdade O que ele nos pede Verso 38 Há pouquíssimos Tempo Há pouquíssimo Tempo Aquele que está Por vir Virá E não demorará Mas a pessoa Justa Viverá a vida Baseada na Emuná Na confiança E se ela retroceder Não me agradarei Dela Não me agradarei Daqueles que retrocedem Entretanto Nós não somos Daqueles que retrocedem Nós não somos Daqueles que retrocedem E são destruídos Em vez disso Mantemos a nossa Emuná Confiança Para Preservarmos A nossa Vida Mantemos a nossa Confiança Para preservarmos A nossa vida Esta palavra Que o pai Colocou no meu coração Chama Restaurando as portas E Uma das coisas Que mais nós Precisamos fazerem No mês de Elu É restaurar Todas as portas Da nossa vida Todas as portas Que nos dá Acesso Para adentrarem Um novo tempo Nós temos que Preservar Nós temos que Cuidar dessas portas E nós temos que Restaurar as portas Nós temos que Restaurar a porta Da comunhão Nós temos que Restaurar a porta Da unidade Nós temos que Restaurar a porta Da comunidade Nós temos que Restaurar a porta Da verdade Nós temos que Restaurar a porta Da fé Emuná Nós temos que Restaurar a porta Até mesmo De como nós Usamos o nosso dinheiro Nós temos que Restaurar a porta De como nós Usamos o nosso dinheiro Ministério Evangelho De Poder Uma casa apostólica Movendo-se Em adoração Intercessão E palavra profética Uma casa profética Gerando filhos espirituais Que estão manifestando O reino de Deus Na terra Da verdade Da verdade